Música Para ti, como é que vai ser essa função e poder passar para os jogadores, até mais jovens, toda essa tua experiência no futsal? Sem dúvida nenhuma, eu fico muito ilusãojado pelo convite que o Valdeci me fez, da gente entrar nesse acordo. Na verdade é uma função que eu já fazia extra-oficial, de poder estar sempre contribuindo fora da quadra, conversando, já conversava com os atletas, já fazia um elo de ligação entre a empresa, a comissão técnica de jogadores, mas hoje oficializou-se isso. Então é realmente um reconhecimento e um respeito adquirido e isso a gente fica muito feliz porque no nosso trabalho e na nossa vida ter o reconhecimento é uma coisa bastante gratificante. Saber que o nosso trabalho vem sendo realizado com bastante êxodo, com bastante sucesso. Então, na verdade, dá continuidade àquilo que eu já vinha fazendo, mas hoje oficialmente. Então, podendo estar agregando, construindo uma estrutura ainda melhor, que a gente comentava em off, de que o jogador, já preparando, que esse realmente vai ser meu último ano. Então, preparando já o lado de passar para o outro lado da gestão, onde a gente sabe que realmente ter esse comprometimento dentro da quadra e passar para a gestão é fundamental, para que realmente sirva de espelho para os jogadores mais novos e dê continuidade aos jogadores mais experientes também, para que a gente saiba que cada vez mais, quanto mais você se comprometer, mais sucesso você vai ter. Então, a gente vai procurar passar essa experiência. Estou me embasando, estou procurando buscar conhecimento da parte de gestão com colegas de equipes até de vôleibol, equipes também de futebol, onde tem amigos realmente bastante próximos, que possam estar auxiliando e possam estar contribuindo para que eu venha a exercer também, tão bem a parte da quadra quanto a parte da gestão. Infelizmente, ano passado eu tive uma lesão que nunca tive na minha carreira inteira, que foi uma lesão de panturrilha, mas até então não tive nenhuma lesão grave nesse sentido. Então, com certeza, a vida do atleta se prolonga a partir do momento que as suas lesões são menores, ou as frequências de lesões são menores. Então, realmente, a minha carreira se mostrou longínqua em função disso, não ter muitas lesões. Então, a questão de parar é a questão minha. Até o Walter se brinca e comentar, tem certeza que tu quer parar e tal, porque vê que eu tenho condições de estar continuando. Mas a gente tem que ter a consciência também que a gente tem um outro lado também para poder percorrer. Hoje também, eu me graduando, como hoje acabei, hoje eu sou um profissional da área de educação física formada, então me dá uma credibilidade, me dá uma condição maior para que eu possa também estar buscando, contribuir na equipe fora da quadra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho